Bom dia, pessoal do Media Fan Fórum, que sensacional, mais um videozinho baruto aqui no canal, hein? Hoje nós vamos explicar bastante a respeito do famigerado catálogo dos Beatles, né? Que 90% das vezes que os fãs discutem tem desinformação, tem informação equivocada a respeito deste bendito catálogo que o Michael Jackson praticamente deu a vida pra manter, né? E também vamos pincelar um pouco aí sobre o My Jack Music, né? Outro catálogo que não tem nada relacionado ao catálogo dos Beatles, que possuem as músicas próprias do Michael Jackson, as composições dele. E na cronologia aqui do vídeo a gente vai pincelar um pouquinho dele. Muito bem, o ano era 1963, quando os Beatles lançaram o primeiro álbum deles, né? O sensacional Please, Please, que foi publicado pela editora musical Northern Songs, fundada pelo próprio John Lennon, Paul McCartney, Brian Edstein, que era o empresário da banda, e Dick James, que era outro envolvido ali, editor musical ali, que trabalhava com eles. A intenção de fundar a Northern Songs era para baratear o custo dos singles e dos álbuns e também, é claro, aumentar a renda aí de todos os produtos da banda. Em março de 1969, após o falecimento de um deles, do Brian Edstein, o outro sócio, Dick James, resolveu vender a parte dele para a emissora britânica ATV, ou ATV, que estava iniciando ali o seu próprio setor musical nessa época. E ele fez isso sem oferecer a parte dele para John Lennon e Paul McCartney, e nem ao menos avisar os dois, né? Tanto que o John Lennon estava em lua de mel com a Yoko Ono nessa época e descobriu numa bela manhã que ele foi ver o jornal. Imediatamente ele ligou para o Paul, inclusive, para saber o que estava acontecendo. Bom, agora que isso já tinha sido feito, o que a ATV podia fazer pelos dois? Eles ofereceram comprar a parte do John e do Paul por 2 milhões de libras na época, só que eles recusaram porque eles achavam também meio audácio, sendo que eles eram os compositores daquelas faixas. Sendo assim, muito barato, a próxima tática do John e do Paul foi de dar um lance em um leilão que era para ter controle da própria ATV, pelo menos de uma parte dela, sim, tendo controle da própria ATV, eles tinham controle também do catálogo Northern Songs que eles haviam comprado. Porém, infelizmente para eles, o lance deles foi superado. E por nada mais nada menos que Lil Gray, um dos poderosos magnatas da indústria, que inclusive era dono da empresa que era dona da ATV, que era a ACC. E é claro que ele fez isso exatamente para poder manter o catálogo sob as asas da própria ATV. Sem nenhuma alternativa, Paul e John acabaram vendendo a parte deles por 3 milhões de libras. No fim da década de 70, a empresa começou a ficar meio ruim das pernas, a ATV, e dá para imaginar mais ou menos porque o Michael Jackson entrou em cena, mas espera lá. Por conta disso, no ano de 1981, após o falecimento do John Lennon um ano antes, o Lil Gray colocou o catálogo Northern Songs à venda. Porém, por respeito ao próprio Paul e à viúva de John Lennon, a Yoko On, ele primeiramente ofereceu aos dois a chance de comprar, antes de abrir ali a possibilidade para outros possíveis compradores. Yoko e Paul ofertaram 21 milhões de libras pelo catálogo, só que eles queriam apenas as músicas compostas por Lennon e McCartney, coisa que o Lil Gray até considerou vender, mas o problema é que tinha muitos outros órgãos importantes e com super dinheiro no caixa, como a própria CBS, a Paramount, a Warner Music, e todos eles queriam comprar o catálogo como um todo, não só uma parte como o Paul e a Yoko. Então é claro que o Lil Gray deu preferência a estes compradores e recusou a venda para o Paul e para o Lil. Enquanto isso, o magnata australiano chamado Robert Holmes Accord, que já tinha o hábito de adquirir várias ações ali da ACC, a empresa dona da ATV, como eu já mencionei, deu um lance geral pela empresa em janeiro de 1982. Sendo assim, Lil Gray saiu de cena e o Holmes o substituiu. E a primeira atitude que ele tomou quando ele conseguiu o controle da empresa foi de retirar o catálogo à venda. Ele preferiu manter com a empresa. Agora sim, o Michael Jackson entre cena, mas ainda indiretamente. Em 1981, Michael Jackson e Paul McCartney gravaram as canções Say 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 e The Man, ainda lá em Londres. Nesta ocasião, durante uma das visitas de Michael à casa de Paul, inclusive tem vários vídeos do Michael Jackson visitando eles lá, o Michael Jackson estava pedindo recomendações de investimentos para o Paul. O Paul então sugeriu a ele, você já ouviu falar de direitos musicais? E aí ele mostrou um livrinho com a capa preta, com várias músicas de outros artistas que o Paul McCartney ganhava em média 40 milhões de dólares. O Michael Jackson nunca tinha ouvido falar disso, e interessou bastante, tanto que ele brincou dizendo olha, eu vou comprar as suas, hein? E o Paul McCartney achando uma grande piada falou é, você é bom, você é bom. Após o sucesso do disco Thriller lá no ano de 1983, Michael Jackson foi à caça, né? Colocou o John Branca, o advogado dele, à procura de diversos catálogos que estivessem à venda, levando em conta, é claro, o conselho do Paul dois anos antes. Segundo o Michael, ele só queria comprar músicas que tivessem um significado especial para ele. E o John Branca conseguiu várias faixas para o Michael Jackson, como algumas do Sly and the Family Stone, Dillon and the Belmonts, Lane Berry e outros talentos aí das décadas de 50 e 60. Foi então que em 1984, Robert Holmes Accord, lembra dele, agora dono da ATV ali, pôs à venda o catálogo da Northard Songs, que agora eles chamavam de ATV Music. A única música que não mais fazia parte deste catálogo era a clássica dos Beatles Penny Lane, porque era a favorita da filha do Robert Holmes Accord e ele deu para a filha dele os direitos da faixa como presente. Novamente, por respeito, a compra foi oferecida primeiramente a Paul McCartney e a Yoko Ono. Porém, ambos recusaram, com a Paul McCartney dizendo que o preço era salgado demais. O John Branca, advogado que já estava preparando terreno ali para a compra do seu cliente Michael Jackson, também ligou para o advogado de Paul McCartney para confirmar que ele não tinha interesse no catálogo e o advogado confirmou. Falou, não, Paul não está querendo comprar, não tem problema. Depois de uma série de profundas investigações, a equipe do Michael Jackson foi para Londres, foi para um monte de lugar para investigar a autenticidade das faixas, foi uma burocracia imensa, mas finalmente, em junho de 1985, Michael Jackson, através de John Branca, venceu e conseguiu o valioso catálogo ATV, pela bagatela de 47 milhões de dólares. Bom, aí é claro que haveria um desentendimento a partir daí. O primeiro desentendimento entre Michael Jackson e Paul McCartney é de que o Paul, é claro, sendo compositor das faixas, ele recebia o Royalties, quando as músicas eram utilizadas. E o que ele exigia do Michael Jackson era que ele tivesse um aumento, que ele recebesse um pouco a mais pelas faixas, e o Michael sempre recusava. Então, em 1987, a marca de tênis Nike solicitou a Michael Jackson o licençamento da música Revolution dos Beatles, de 1968, para um comercial. Michael autorizou, até com consentimento da própria Yoko Ono, que achou interessante que a música do John Lennon atingisse aí a nova geração. Porém, tal permissão enfureceu os três Beatles que ainda eram vivos, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr, que achavam que se continuasse assim, as músicas dos Beatles iam ser totalmente banalizadas e iam aparecer em diversos comerciais de qualquer produto insignificante. Processos contra a Nike e sua agência de publicidade, não contra Michael Jackson, rolaram, porém o comercial foi ao ar até março de 1988, quando a Nike prefirou desvincular o comercial, por conta que o licenciamento dos direitos da canção expirou. Então, eles removeram a propaganda do ar. Em 1990, Michael e Paul apareceram em uma última foto juntos, o que foi visto como uma tentativa de desmentir o boato de que eles estavam brigados. Mas, na verdade, é que eles nunca mais foram vistos juntos depois disso. Em 2009, em entrevistar o David Letterman, depois do falecimento do Michael Jackson, o Paul McCartney explicou um pouco mais e esclareceu a respeito desse desentendimento com o catálogo. Por mim, tudo bem. Alguém tinha que comprar, afinal. O que aconteceu foi que eu comecei a ligar para ele, porque, veja bem, ele era o cara historicamente posicionado a finalmente dar a Lennon-McCartney um bom acordo, porque nós fomos contratados aos 21 anos de idade por aí em um beco de Liverpool, e o acordo permaneceu mesmo, sendo que fizemos da empresa um enorme sucesso. Então, eu vivia pensando que já era hora de um aumento. Eu falei com ele a respeito, mas ele sempre desviava e repetia que era só negócios. E eu falava, é sim, e ele não respondia a nada. Não foi nada demais, a gente só meio que se afastou depois disso. Agora, um pouquinho de contextualização aqui. Em 1987, a gigante japonesa Sony adquiriu a CBS por 2 bilhões de dólares. Em janeiro de 1991, a CBS finalmente se tornou Sony Music. Em março, a Sony renegociou seu contrato com o Michael Jackson, por intermédio novamente de John Branca, lhe cedendo muito mais royalties pelas suas canções, e também vários adiantamentos para álbuns e para a manutenção de Neverland. Chegando ao ano de 1995, Michael concordou em mesclar o seu catálogo ATV Music com o catálogo da própria Sony Music por 100 milhões de dólares. Gerando assim, agora sim, o catálogo Sony ATV, que neste momento era o maior e mais caro de toda a indústria musical. E assim, o Michael se tornou dono de 50% de metade de toda a Sony Music. Lembrando que, embora o Michael fosse contratado da Sony desde 76, aparentemente as músicas dele estavam sendo publicadas pela My Jack Music, como eu mencionei no início do vídeo, o selo que foi fundado pelo próprio, no ano de 1980. Ou seja, as próprias faixas do Michael Jackson não fazem parte do catálogo Sony ATV, só para deixar claro. Com o passar dos anos, a Sony continuou adicionando mais faixas a este catálogo aí, o que aumentou muito o valor dele. No ano de 2001, correu o boato de que o Michael Jackson estaria pondo à venda a sua parte do catálogo Sony ATV, só que ele próprio desmentiu na época, dizendo que nunca venderia. Após o falecimento do Michael em 2009, o seu espólio, a entidade que detém os direitos do legado e da propriedade do trabalho dele, integrados pelos advogados John Branca e John McClane, permaneceu com a parte do Michael Jackson do catálogo Sony ATV. Ou seja, indiretamente, mesmo que falecido, Michael Jackson ainda era dono do catálogo. No fim de 2011, toda a editora musical EMI Music Publishing, ondada em 1974 em Londres, passou a fazer parte da Sony ATV através de consórcio. Ou seja, tem outros membros aí que fazem parte do consórcio que também detêm direitos, que também tem a sua parte da EMI Music Publishing. Como o próprio espólio do Michael Jackson, que detiga 10% dessa editora. Neste momento, a Sony ATV se tornou a maior editora de publicação musical do mundo, com cerca de 3 milhões de faixas em sua posse. Agora, em 2016, por definitivo, Michael Jackson deixou de ser dono das canções dos Beatles do catálogo Sony ATV, já que a Sony fechou acordo com o espólio e adquiriu a parte que era do espólio que, obviamente, tinha sido do Michael Jackson por 750 milhões de dólares. Ou seja, a partir de 2016, tudo que o Michael Jackson, mesmo falecido, indiretamente através do seu espólio, ainda era dono, era apenas os 10% da EMI Music Publishing que o espólio tinha direito. Eles haviam conseguido, como eu disse, lá em 2011. Até que, em 2018, a Sony finalmente adquire o percentual da EMI Music Publishing que pertencia ao espólio, por 287 milhões de dólares. Mas, então, afinal, do que o Michael Jackson é dono indiretamente através do seu espólio hoje em dia, atualmente? Bom, quando este vídeo está saindo, em maio de 2024, o espólio do Michael Jackson atualmente possui metade do seu próprio catálogo, da My Jack Music, 50% do catálogo. E, além das próprias músicas do Michael Jackson, contém faixas de outros artistas que significavam bastante para o Michael, como Sly and the Family Stone, Jackie Wilson, Ray Charles, Jerry Lee Lewis, Diana Ross e outros. E por que ele só tem 50% se o catálogo era dele, você me pergunta? Porque, neste mesmo ano de 2024, em fevereiro, a Sony conseguiu adquirir 50% do My Jack Music, do catálogo pessoal das faixas do Michael Jackson, por 600 milhões de dólares. Este foi o grande resumão do bendito catálogo dos Beatles, na verdade, o catálogo Northern Songs, que se tornou ATV Music, que se tornou Sony ATV, que ficou em posse do Michael Jackson por um grande tempo de sua vida, e que, infelizmente, ele lutou tanto em vida para conseguir manter, não queria vender por nada nesse mundo, mas, nós vamos ter um gostado, se quiserem mais vídeos assim, mais contextuais, mais técnicos aqui, a respeito dessas partes mais internas, mais burocráticas do Michael Jackson, é só comentar aí embaixo. Se quiser ver aqui o vídeo mais recente do canal está desse lado, e deste lado aqui, um vídeo a respeito do filme 3D que o Michael Jackson gravou em 86, Captain Eon. Muito bacana também, acho que você vai gostar. Eu sou o Daniel Jackson, brigadão, e a gente se vê no próximo vídeo, tá aqui brigadão? Ficou bem.